Eu estava lembrando de uma cena lá, quando a gente estava saindo do Rio para vir para cá, na quinta-feira. Tinha um monte de peregrino ainda. Vai demorar até aquele monte de gente sair do Rio, porque era muita gente. Então, tinha um monte de peregrino no aeroporto, e muitos com uma camiseta escrita assim, Eu fui abençoado. Aí, quando a gente começou a tocar e ensaiar aqui para tocar para vocês, eu fiquei pensando que, na verdade, essa série Moacir Santosiana saiu porque eu fui abençoado pela música do Moacir Santos. E acho que a gente está se sentindo aqui nessa comunhão, não só com a obra dele, mas com a representação da pessoa dele, do ser humano que ele foi. A gente estava conversando com o filho dele ainda há pouco, e ele falou assim, Eu quero que a estrela do meu pai continue brilhando. Eu acho que é isso mesmo. O Moacir sempre foi uma estrela guia para a gente, e vai continuar sendo. E eu estou muito feliz de estar podendo prestar essa homenagem aqui para ele, junto com meus queridos amigos aqui. A gente vai fazer agora o número 3. 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 E aí A gente vai fazer agora o número 3. A gente vai fazer agora o número 3. E aí